Quanto tempo, na opinião de vocês, o descanso do treino de pernas, tipo assim, para ela treinar a perna de novo? Aí ela deu opções aqui, um ou dois dias. Ou você acha que é mais? Ah, então. Depende muito também de como foi o treino dela, né? Porque dependendo do treino, às vezes um dia dê para ela se recuperar. Porque tem muita mulher que treina assim, né? Segunda, quarta e sexta. Sempre dando um... Deixando uma brecha ali de descanso, né? Segunda, treino, terça, descanso, quarta, treino de novo. Até dá. Pelo treino que eu vejo das mulheres que eu passo na academia, tranquilamente. Porque é bem baixo na intensidade. Às vezes ela treina na segunda, na terça, a perna dela nem está doendo. Nem está normal. Sim. Então, dependendo como for seu treino, até dá para você treinar um dia, descansar um, treinar outro, descansar outro. Até dá para dar um dia de descanso. Só que, se é igual ao nosso. Hoje a gente treinou perna. Dá para você dar um descanso de amanhã e depois já treinar de novo? Você acha esse treino que você fez? Por quê? Porque foi um treino mais intenso, mais pesado. Então, tem que levar muito em consideração essa variável, né? Como foi o treino dela. Sim. E não é só a questão assim... Por exemplo, quando eu fiz um vídeo que as pessoas perguntaram sobre isso, tipo assim, porque tem gente que treina a perna todo dia. Mulher, principalmente, né? Então, homem também. Mas, por exemplo, ele treina peito. Eu já conheci homem que treina peito todo dia. Mas vamos ficar no assunto da perna aqui. Mas em qualquer músculo, é igual. Só que perna é muito grande, né, cara? Muito grande. É um músculo muito grande. Então, você trabalha quadríceps num dia, só que pega posterior. Trabalha posterior, pega anterior. Por mais que você divida o treino, você acaba trabalhando os dois lados. Então, é simples. Pra você saber, se tá começando agora na academia e tal, já faz tipo uns três meses, você já fez aquele processo de adaptação, tá tudo normal. Se você tá treinando de boa, dá pra fazer na segunda, tipo um anterior. Na quarta, você faz um posterior. Sim, eu ia falar isso. Na sexta, a mulher, foca um pouquinho mais no glúte, por exemplo, tal. Dá pra fazer. Agora, se você treinar em alta intensidade, que eu recomendo, eu acho mais interessante do que você fazer três vezes meia boca, você faz duas bem feitas. Dá pra você fazer igual, tipo assim, anterior e posterior num dia e posterior e anterior no outro dia. Só que aí, você treinando na segunda, você treinou bem mesmo, fez lá quatro séries, bastante intensidade, fez uns drop no meio, fez bisete. Lá na quarta, quinta, você tá sentindo ainda. Às vezes, o dia bom seria você fazer lá na sexta, pra você conseguir dar um descanso bom. Igual você falou, vamos dar uma exemplação. É intensidade, né? Sim. Segunda, a mulher foi lá segunda-feira na academia e ela treinou perna, só que ela deu uma ênfase maior em quadríceps. Por mais que você, dependendo do exercício que você for fazer, pegue um pouco de posterior, mas vamos supor, dá pra você dar uma ênfase maior no quadríceps. Sim. Igual a gente hoje fez agachamento, leg. O agachamento e o leg são dois exercícios multiarticular, que trabalha a perna por completa. Mas, cara, é óbvio. É óbvio. Tem gente que, os caras que ficam só no estudo, vai falar que pega tanto posterior quanto quadríceps. Mas se você for treinar ali na prática, faz agachamento. Qual você vai sentir mais? É 80, 90% você sente mais do quadríceps. Sim. Você sente ali um pouquinho só de posterior. Então, se você for na academia na segunda e der uma ênfase maior no quadríceps, vai pegar um pouquinho de posterior, vai. Mas, pegou coisa pouca. E você dá o descanso na terça e na quarta você vai treinar posterior, só o posterior dá. Sim. Por quê? Na segunda, pegou só um pouquinho. E esse pouquinho, na terça... Descansou rápido, né? Descansa rápido, porque é coisa mínima. Sim. E aí o foco tá mais no quadríceps. Se você fosse treinar perna completa na segunda, aí eu não indicaria você treinar perna completa de novo na quarta. Agora, se você dá uma ênfase maior em quadríceps na segunda, na quarta dá pra você isolar o posterior e fazer um outro treino de perna só mais focado em posterior. Sim. Aí até dá, igual você falou, quadríceps, posterior, aí na sexta, você quer fazer um pouco mais de glúteo, já dá pra você repetir um pouco do quadríceps, porque o quadríceps tá lá na segunda. Sim. Até na sexta já descansou, se você quiser fazer quadríceps de novo e um pouco de glúteo, até dá. Mas é igual a Móris falou, você quer dar aquele treino pauleira ferrado, a gente recomenda fazer duas vezes só. Faz uma na segunda e uma na quinta. É, que aí dá um descanso. É, terça, segunda e quinta seria bom, porque se dá um descanso bom pra fazer na segunda de novo. É, vai dar na mesma, né? Se você treinar na quinta, vai dar um tempo maior pra chegar na segunda. Sim. Se você treinar sexta, vai dar um tempo menor pra segunda, mas de segunda pra sexta tem um tempo maior. É, vai ter um dia que vai diminuir um pouco menos. É. Entendeu? Sim. Mas assim, respondendo a pergunta dela aqui, um ou dois dias, mesmo se for bem de boa esse treino, pelo menos um, né? Pelo menos um. Pelo menos um. Agora, se você gosta de treinar perna todo dia, esquece isso. Sim, não dá. Agora, mas assim, ó, o que eu recomendo mesmo, na minha opinião, se eu for dar aula pra um aluno meu, seria dois dias, né? É, dois dias, tá bom. Eu preferia treinar um pouquinho. Não preciso regaçar no treino, mas tipo, eu melhoraria um pouquinho e faria duas vezes. Porque dois treinos. Faço tudo, ó, tudo anterior e posterior num dia. Então, por exemplo, ó, vamos falar uma sequência de exercícios aqui, ó, na segunda. Eu faria mais focado no quadríceps. Quais são os exercícios? Faria, por exemplo, uma cadeira extensora. Faria o leg 45. Faria um agachamento que trabalha muito. Vai pegar glúteo também, se refoca um pouquinho, mas pega muito quadríceps. Dá pra fazer o rack squat lá também, que ele pega bastante. Dá pra fazer uma sequência junto também, né? É, perfeito. Avanço, acaba pegando muito anterior. Mas dá pra você dividir pra não fazer tudo no mesmo dia. Pra não fazer tudo no mesmo dia, né? Aí lá no outro dia, faria. Dá pra fazer a ponturrilha nos dois também, no final. Começaria numa mesa flexora. Por que começar na cadeira extensora, na mesa flexora? Já você dá aquela aquecida no joelho, o movimento é legal pra você aquecer e não se machucar, né? Então começa numa mesa flexora. Dá pra fazer a cadeira flexora também. Aí faria um afundo ou avanço, né? O andando. É. Faria ali já pra arregaçar, que seria tipo uma vertente do agachamento, né? No outro dia. E depois fazia um stiff e terminava com os exercícios de... Tipo, faria o posterior. Ou, por exemplo, na segunda, eu fiz tudo do quadríceps. E aí no final eu faço uma mesa flexora. Só um exercício pra posterior. Entendi. Beleza. Então fiz cadeira extensora, agachamento, rack. E posso fazer a cadeira adutora também. Aí eu faço uma mesa flexora. Um exercício pra posterior mais focado. Aí no outro, lá na quinta. Na segunda eu fiz isso. Lá na quinta eu começo na flexora, cadeira flexora, stiff, afundo. E aí eu faço uma cadeira extensora no fim. Entendi. Então eu foquei um dia no anterior e fiz um exercício posterior. No outro dia eu foquei no posterior e fiz um exercício anterior. Muito melhor eu vou dividir muito mais, vou fazer com uma intensidade muito maior e vou dar um descanso muito maior. Às vezes é melhor você treinar dois dias com mais intensidade, mais carga. Fazendo um treino melhor, dois dias. Do que você treinar três. Que teoricamente você vai falar assim, ah, mais três eu vou fazer um dia a mais. Mas se você fizer três e fazer meia boca, melhor você fazer dois bem feitos. E fazendo dois bem feitos, você consegue fazer melhor o treino, mais intenso, mais carga. E dar mais descanso do que você fazer três meia boca e pouco descanso. Então não tem nem comparação. Melhor você fazer dois desse jeito que eu te falei. Mas é que às vezes a mulher quer ter uma frequência maior. Se a mulher insiste, não, eu quero treinar. Então a gente usa essa estratégia de separar e isolar. Igual eu falei. Fica melhor. Segunda mais quadríceps. Que dá tempo de, esse pouquinho que pegou do posterior, já dá tempo de descansar em um dia só. Na quarta ela dá uma ênfase maior em posterior. E na sexta do glúteo, quadríceps de novo, porque o quadríceps treinou na segunda. Então dá pra fazer assim. Mas assim, não necessariamente quer dizer que a gente pode fazer só desse jeito. O legal é você variar, né? Então, por exemplo, fez segunda, quarta e sexta. Um pouco menos de intensidade. Aí depois no outro mês, faz duas vezes na semana, aumenta essa intensidade. Faz desse jeito que eu falei. No outro mês, muda de novo. Foca mais nesse. Aumenta. Você fazia dez repetições, começa a fazer vinte repetições. Diminui um pouco a carga. No outro, diminui um pouco as repetições. Põe mais carga. Vai fazendo essa variação. Como a gente falou aqui a respeito do corpo, ele acostuma muito rápido, né? Então você ficar também. Não tem o segredo. Ah, tem que treinar três vezes, tem que treinar duas vezes. Você tem que ter um descanso. O descanso é importante, porque na verdade é o descanso que faz você melhorar. Tanto pra ganhar quanto pra perder gordura. Mas o importante é você fazer essa variação também. Sim. Sim. Sim.